E agora no corner vermelho eu chamo o Hamilton Berré E agora no corner vermelho eu chamo o Hamilton Berré E agora no corner vermelho eu chamo o Hamilton Berré 100 quilos e 900 dramas, 18 lutas, 32 anos, 1,87 da equipe Mão de Pedra, o Hamilton Berré E o seu adversário no corner azul com 7 vitórias e 3 derrotas, 26 anos, 7,28 quilos, 1,75 da equipe Mão de Pedra E agora no central contra o mestre Manajal Rádio Santos Berré Obrigado. 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 A todos vocês E o resultado final Após três rounds de dois minutos Os juízes decidiram Vitória por decisão Dividida para o gole Azul Dividida para o gole